Raciocina comigo, o que é isso? Quando o oficial chegou na frente de Jesus e disse assim, Senhor, não te importes. O que é isso? Oração. O que é isso? Intercessão. O que é isso? O que estamos fazendo. Então filho, nós estamos aqui, diante daquele que se disser uma só palavra, nós seremos curados. Se ele derramar uma gota do sangue, uma, nós seremos curados. E aí E aí O que é isso?